Música Olha, a dona Irinei está com um pouquinho de vergonha, mas o seu Luiz, marido dela, que vai fazer a pergunta. Conta qual foi a história dela, seu Luiz. Olha, nós casamos e pretendíamos a ter filhos e ela teve que fazer o tratamento para poder engravidar. E levou mais ou menos sete meses para engravidar. E foi constatado que ela tinha muita anemia. Descobriu que tinha mioma e operou e hoje, graças a Deus, ele é saudável. Algum caso de anemia pode ser mioma? Seu Luiz, o mioma uterino, quando ele causa hemorragia, ele pode sim desencadear um quadro de anemia. Nesses casos, quando a mulher desenvolve anemia, a gente tem que fazer o tratamento dessa anemia e tem que resolver a situação do mioma. Normalmente, a resolução é cirúrgica. A cirurgia para retirada de mioma, ela varia. Existem cirurgias em que o útero inteiro, ele é retirado. Pode também ser feita a retirada de parte do útero. Pode ser retirado só o mioma. Então, a técnica pode variar, nem sempre precisa ser feita a retirada de todo o útero.